Os motoristas que circulam vindo da zona leste, indo para o centro, sul ou norte, ele tem duas opções. Ou ele passa direto na passagem de nível e pega à esquerda na rua da polícia, a rua Passatempo, vai chegar na São Raimundo, onde acessa a rotatória e lá ele procura a sua melhor opção. Ou, antes de chegar na passagem de nível, virar à direita, numa rua nova que foi feita justamente para esse acesso, chegar na Marechal e na Marechal ele tem a opção de vir para esse ponto para acessar o lado do centro da cidade ou pegar à direita e acessar a zona norte. Vale ressaltar que já estamos quase no final do horário do pico e as esperas que ocorriam durante o sinal se acabaram, não tem mais. Hoje o motorista passa normalmente, às vezes numa fila indiana, mas sempre circulando e não tem espera. Quer dizer, a divisão de tráfego que foi feita veio melhorar realmente o tráfego da área. É o que aponta que a obra vai ter um sucesso. Muito obrigada, então, diretor de trânsito da S-Trans, Douglas Monteiro, pelas informações. Nath, esse percurso que a gente observa, na verdade, ele é bem maior do que quem pega à esquerda por trás do quartel da polícia, mas, embora seja maior, é um percurso onde o motorista não vai enfrentar nenhum trânsito. Então, ele vai acabar ganhando tempo mesmo fazendo esse percurso maior para chegar, seja ao centro ou à zona sul da cidade. Exatamente, Gorete, porque esse semáforo aí onde você está, onde vai acabar esse cruzamento, ele era um dos mais problemáticos. O motorista, muitas vezes, para conseguir passar pelo semáforo, eu falo isso porque, muitas vezes, vindo para a TV e passo por aí, você espera três a quatro passagens, três a quatro parados de sinal até chegar para conseguir fazer o cruzamento. Com desvio pode até ser um percurso maior, mas, pelo menos, não fica tanto tempo parado no trânsito. Obrigada pelas informações, Gorete. Olha, o Parque Nacional Serra da Capivara recebeu a equipe do canal norte-americano Discovery Channel para gravar...